Olá minha gente boa aí do meu canal, como está por aí com vocês? Estudo ordem, tá tudo ordenado aí, sincronizado Trouxe uma belezura aqui pra mostrar pra vocês Que eu experimentei e está dando certo com minha unha Viu? Esta unha que tinha quebrado, olha o tamanho que ela tá aí É porque ela quebrou bem aqui na carne, tá vendo? E olha o tamanho que já tá Eu já tô experimentando essa base aqui há alguns dias já Não tá nem com um mês, ela tá quase toda ainda E já tá fazendo efeito aqui na minha unha, cumprindo o que promete Ela é um casco de cavalo da Maru Tem de outras marcas também, são boas Eu não tinha usado dessa aqui Mas vão dando like e se inscrevendo aí, tá bom? Eu vou já falar o que tem aqui dentro dela, vou já ler aqui Ela é para unhas enfraquecidas e ressecadas Aí tem vitamina B5 e mirra Casco de cavalo, é um tropicare Ela hidrata e fortalece, faz duas coisas Não resseca a unha Tá bom? Eu já usei bastante, agora eu vou passar aqui Ela nas minhas unhas para vocês verem Como é que eu passo Viu? Eu uso ela umas duas vezes por semana Ela não é transparente Tem uma leve, assim, embaçadinha dentro dela Acho que é por causa das vitaminas que tem dentro, né? Então, se você quer ter unhas fortes e hidratadas Para que cresçam saudáveis Use essa daqui, ó Deixa eu passar aqui Olha o pincel dela, ó Até que é cheinho o pincel Ele não é muito magrinho, não Aí, como eu sempre já disse, né? É bom passar aqui por debaixo Para proteger a unha por dentro e por fora Não adianta você passar só em cima Porque aqui embaixo fica desprotegido se não passar Essa base é uma das melhores Casca de cavalo que eu já usei E é porque eu já usei aquela da Impala Da Lundurana também, já usei Mas essa tá dando um resultado maravilhoso Minhas unhas estão um pouco, assim, transparentes, pessoal É porque eu tava fazendo as coisas de cara Eu lavei a nossa A gente acabou de almoçar E eu lavei a nossa Aí mesmo depois que quando seca Ainda fica um pouco transparente, assim Para você ver o quanto a água Enfraquece a unha Aí eu tinha tirado o irmão Deixa eu fazer o vídeo Olha o jeito que fica, ó E é brilhosa Muito brilhosa Dá pra usar só ela Em menos de um mês já deu o resultado aqui, né, ó Das unhas ficarem fortes E crescer hidratada Porque tem umas bases que só fortalece Não hidrata Essa daqui faz as duas coisas Hidrata e fortalece Indico muito essa daqui Muito boa Então É esse, ó O resultado Obrigada por ter assistido meu vídeo hoje Falando desta base maravilhosa Casca de cavalo Se inscreva E dê o like aí no meu canal Muito obrigada, gente Tchau